Fala galera, vou vir na área hoje com mais um vídeo pra vocês Nesta oportunidade pessoal, quero falar de duas novidades que o Blue Stakes 3 ganhou Que quem vai ganhar com isso são vocês Ficou curioso? Então roda a vinheta! Bom, se você caiu aqui neste canal de paraquedas Já se inscreve aí e ativa as notificações do sininho, beleza? E pessoal, deixem o like aqui embaixo no vídeo Pois o YouTube mudou o algoritmo e ele entende que se você não curtir mais os vídeos dos canais Ele não tem por que recomendar mais vídeos deste canal pra você Quero informar também que sim, eu estou de férias e com isso o canal volta à normalidade Terá muitos mais vídeos, pelo menos por enquanto nestas férias, beleza? E sem mais enrolação, vamos logo conhecer o que é essa tal promoção de Natal do Blue Stakes 3 Que todos leram aí no título do vídeo E se você não conhece o que é o Blue Stakes 3, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui no card aqui em cima Ou na descrição pra você conhecer o que é o Blue Stakes 3 Mas basicamente é você conseguir rodar jogos e aplicativos de Android diretamente no seu computador Show, né? Primeiramente pra você ter esta novidade, você vai ter que atualizar o seu Blue Stakes 3 Se você tiver instalado E se você não tem, corre lá embaixo no link que eu vou deixar aqui na descrição Para você fazer a instalação aí no seu computador Porque a nova versão é a 3.54 E com ela vem todos esses prêmios pra vocês aí Meu, tem que atualizar, senão não vai dar certo Essa promoção de Natal muito top aí do Blue Stakes 3, tá? Onde você pode ganhar computador game, cadeira gamer, mouse, camiseta, garrafa térmica Então já dá pra você ver aí os níveis dos prêmios E esse primeiro sorteio vai acontecer dia 25 no Natal Por isso o título, né? Promoção de Natal Blue Stakes 3 E desde já eu desejo boa sorte a todo mundo Mas não é só essa novidade Fica ligado aí que tem muito mais E a segunda novidade é que o Blue Stakes 3 agora Ele te dá prêmios por você utilizar o emulador Meu, tem coisa melhor que ganhar prêmios se divertindo? Não, né? O nome desse recurso se chama Pick-a-Points, tá? Que nada mais é que uma moeda virtual Que você vai acumulando lá no novo recurso do Blue Stakes 3 Ela funciona como um sistema de fidelidade Onde quanto mais você usar o Blue Stakes 3 Mais pontos você acumula para poder trocar em prêmios Como eu faço pra ganhar esses Pick-a-Points? Você ganha os Pick-a-Points toda vez que você iniciar o emulador Meu, que show! Fui lá, iniciei Já caem os créditos lá na minha conta Beleza Vou lá, baixo um jogo Crédito na minha conta Vou lá, vou jogar um novo jogo Crédito na conta Meu, é show, não é? Você ganha pra se divertir Após você juntar uma quantia de Pick-a-Points Você pode ir lá e trocar por camisetas Contas premium do Blue Stakes, né? Pra você tirar as propagandas Mouses, computadores e muito mais Futuramente os prêmios só tendem a melhorar E vale deixar uma ressalva aí pra aqueles que são espertinhos Que tentar burlar o sistema, tentar hackear o sistema Velho, o sistema de segurança do Blue Stakes 3 está muito forte E se você pensar em fazer essa besteira, cara Você vai perder todos os seus Pick-a-Points E talvez até seja bonito desse sistema Então, não façam isso, pessoal Tentem ganhar aí de forma honesta E dando seguimento aqui ao nosso vídeo Vou apresentar um jogo pra vocês aqui Se chama Idleo Heroes Esse jogo aqui tem um segmento muito top Que é o segmento de RPG Idleo Heroes é um dos RPGs mais famosos dos smartphones No game que tem jogadores de todos os cantos do mundo Você vai jogar com diversos jogadores do mundo inteiro O objetivo é liderar o seu grupo Em uma luta contra as forças do mal Desbravando locações como Alto Paraíso Floresta, Sara, entre outros São mais de 200 personagens Meu, personagem pra caramba Pra você escolher e batalhar E cada um deles conta com uma habilidade específica Pode te ajudar em diferentes momentos Além do modo tradicional É possível se aventurar em outros tipos de modos de jogo Como missões heroicas, arenas, torres misteriosas e corporações Nesse último, que é as corporações Você pode criar sua própria corporação Que seria como se fosse um clã Um grupo que pode vir a ser controlado por você Logicamente se você for o líder do clã E competir contra outros clãs Pelo controle do continente Daquele mundo Então vale muito a pena baixar este jogo Esta é a minha indicação para vocês E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Então galera, não esqueça de compartilhar, curtir e comentar Por hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Bob Eu fui, falou e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau